Toda a blusa do Dalina que fez o maior sucesso aí, a réplica, ó, Barão Ladário, nome da rua, descobri, o moço tá aqui, ele falou que tá sempre fixo, né? Segunda, sábado? Todo dia aqui fixo? Só domingo que não, Barão Ladário, perto da Confecções KS2, perto do Shopping 25, ó, Shopping 25 fica ali e ele tá aqui, ó, tá? Então quem perguntou e eu não soube falar, tô levando mais uma pra mim, vem aqui prestigir o moço, tá? Perto do Shopping 25, Barão do Ladário, acho que é isso.